Olá, muito bom dia pra você, o replay começando agora ao vivo e tá imperdível, viu? Tem hoje umas embaixadinhas que a gente vai mostrar pra você, o Neymar da Seasa, cada uma, fica ligado que a gente mostra já já, porque a gente começa falando da situação crítica, nada fácil, viu? O Náutico e Santa Cruz no Campeonato Pernambucano. Times diferentes, mas algumas semelhanças quando o assunto é baixo rendimento em campo, veja só. O Alvi Rubro é o último colocado do hexagonal do Campeonato Pernambucano, já o Tricolor, penúltimo. Eita, campanha complicada, viu? Eu acho que foi uma campanha fraquíssima, principalmente nem as derrotas, o placar do jogo. O problema é a qualidade técnica. Agora tá de maior pior o Santa Cruz. Olha que não seria um exagero duvidar que tanto o Santa Cruz quanto o Náutico podem ficar de fora da reta final da competição. Um acontecimento inédito desde quando o Pernambucano voltou a ser disputado com semifinal e final. Correr o risco? Corre, mas o Sanko ainda chega a se classificar. Esse campeão Náutico, na final sem Náutico e Santa Cruz, não tem graça. A coincidência entre as equipes também está no rendimento dentro de campo. Dos 21 pontos disputados, Náutico e Santa Cruz conquistaram apenas 7. O aproveitamento, acreditem, também é igual. Situação difícil, que precisa ser revista o mais rápido possível. Obviamente que os resultados mostram que nós temos que buscar soluções. E o meu trabalho é esse, né? Claro que o período é curto, o tempo é escasso, mas eu vou fazer de tudo para o mais rápido possível começar a solucionar esses problemas. A gente não é por falta de trabalho, né? Estamos trabalhando até demais para que as vitórias aconteçam, né? Até o final do hexagonal do título, Náutico e Santa Cruz têm três jogos cada. O Alve Rubro enfrenta o Serra Talhada, o Esporte e o Salgueiro. Já o Tricolor joga contra o Central, Serra Talhada e Esporte. E aí, dá para acreditar ainda, torcedor? Eu acredito que o Náutico, o torcedor está com ele, embora ressabiado, né? Porque não é brincadeira não, a gente tem sofrido bastante. Acredito no Santa Cruz aí que a gente vai debater também esses semifinais aí, entrar aí e vamos lá, Santa Cruz ser campeão aí, né? Eu acredito, meu amigo, com a chegada de Lisca aí, entendeu? Eu acredito na classificação do Náutico, para o G4. Ganhando do Central, ganhando do Pesqueira, dá para chegar, pô. Vai jogar com o Esporte e aí clássico é clássico. Pelo jeito, força das arquibancadas não vai faltar. Agora, o pessoal também tem que se ajudar dentro de campo, né? É verdade. Marcial Júnior, muito bom dia para você. Oi, Lorena, bom dia. Bom dia, todo o espectador. O negócio está tão complicado. Que fase, hein? Só com o adversário, diz que o Santa vai pegar o Central e o Pesqueira. É o Serra Talhada. Isso. São dois jogos em casa. Eu acho que das duas situações, a mais complicada é a do Náutico, tá? E vou explicar por quê. O Náutico, dos três jogos que tem, dois fora de casa, difíceis contra Salgueira e Serra. E o jogo que tem em Recife, na Arena, é contra o Esporte, que é o favorito, que está com um rendimento melhor até agora no campeonato. A situação do Santa Cruz, hein? A situação do Campeonato. Santa pega o Esporte ainda no final. Aí o Santa pega o Esporte ainda, mas é só o jogo que ele tem fora de casa na ilha. Os dois jogos, os outros dois jogos, contra Central e Serra, ele faz no Arruda. Então, para mim, reside aí a chance do Santa entrar no G4 e participar das semifinais. Ok, Marcel. Agora, ó, antes de voltar para o Pernambucano, o Náutico tem mais um desafio pela frente, né? É a Copa do Nordeste. Mas nessa competição, os alvirubros também não podem vacilar, viu? Senão o negócio pode azedar. Vamos ver aí. Quem já foi a um treino do Náutico, certamente já viu esse cara. São 40 anos vendendo laranja nos Aflitos e agora no CT. O nome dele? Félix Berto da Silva Dunes. Mas todo mundo só conhece pelo apelido. O barulho. Por que barulho? Nem ele sabe. Mas o que importa é a agilidade com que o vendedor descasca laranjas. Quanto tempo será que ele leva com cada uma? Uns 30 segundos, 28, assim, nessa faixa. Não é que é mesmo? 29,4 segundos para ser preciso. Mas calma, eu não esqueci que o assunto é o treino do Náutico. É, mas para falar do momento dos alvirubros em vez de laranja, melhor se referir a uma outra fruta. O abacaxi que lisca tem para descascar. Se quiser ver a equipe classificada para a próxima fase, no estadual e no nordestão, terá de quebrar logo o jejum de vitórias. Com a mesma rapidez que o vendedor barulho descasca uma fruta. Tudo bem que nesses cinco jogos que os alvirubros estão sem vencer, Lisca só treinou o time no último, contra o central. Tanto que nem cobrou demais do elenco. Nós precisamos encaixar nossas peças. Elas não estão encaixadas para dar essa consistência defensiva e força ofensiva. Nada. Nós precisamos encaixar as peças. Então não adiantava nada desse jogo. Eu ficava gritando, falando, que eu ia acabar atrapalhando muito mais. Mas nessa segunda já foi diferente. Muita conversa com os jogadores antes do treinamento. Afinal, o Náutico é lanterna do estadual. E se não ganhar quinta-feira do motoclube na arena, complica a vida também na Copa do Nordeste. O mais difícil é construir. E a gente consegue construir, mas não consegue manter. É, isso é verdade. O Náutico marcou cinco gols nos dois últimos jogos. Nada mal. Mas também tomou cinco. Por isso, Lisca estuda a possibilidade de usar três zagueiros no time contra o motoclube. Incluindo o Flávio entre os titulares. O 3-5-2 é um esquema que pode ser muito bom para nós. Porque nós temos peças de qualidade na parte de trás. E eu acho que o time se encaixando nesse esquema, nessa forma de jogo. Eu acho que ele pode dar frutos, sim. Mas requer trabalho, requer paciência. Requer muita concentração nos treinos. É bom que dê certo. Só faltam duas rodadas na primeira fase do Nordestão. E três na do Pernambucano. Se o Náutico não se classificar, vai ficar só com o bagaço da laranja. Ô Lorena, o Lisca está indo para o caminho certo. Todo time que está desarrumado, está tomando muitos gols e tal, embora o ataque faça, tem que arrumar primeiro a cozinha. Ele está pegando atrás, fazendo um esquema com três zagueiros. Três zagueiros. Para que esse esquema funcione, é um esquema onde os alas têm liberdade, jogando três, cinco, dois, dois atacantes na frente, povoando o meio campo, volantes e um meia com dois alas. Precisa ter primeiro dois laterais muito bons. E desses três zagueiros, um tem que ser muito inteligente. E tem? Eu não sei se tem, eu acho que não. Uma espécie de líbero para fazer, quando o Náutico estiver com a bola, esse jogador pode ter liberdade para avançar, para ajudar o meio campo. Então, o esquema é bom, agora tem que ter peça, né? Ok, Marcelo, agora a gente traz as notícias do Hexagonal da Permanência. O Ipiranga foi o primeiro clube a ser rebaixado para a Série A2 do Pernambucano. O time de Santa Cruz do Capibaribe é o atual lanterna da competição, com três pontos e não tem mais chance de sair da zona de rebaixamento. Vera Cruz, América e Atlético Pernambucano ainda estão na briga para escapar da degola. Hoje, os times entram em campo pela penúltima rodada do Hexagonal. O Ipiranga cumpre tabela contra o Vera Cruz, no Otávio Limeira. O Porto, líder, encara o Atlético Pernambucano, no Antônio Inácio. E o América recebe o Pesqueira na Ilha do Retiro. Agora, Marcelo, a gente vai para um rápido intervalo. Certo. Não saiam daí, viu? Daqui a pouco a gente vai voltar mostrando o Neymar da Seasa. Tem imagem dele aí. O cara é craque, Marcelo, nas embaixadinhas. Quero ver se você é também. Olha ali atrás. Quero ver se você faz também, viu? Caramba, isso é limão? É limão, mas tem mais. Um pouco. Já, já a gente volta, não saia daí. Uma bela seia aí. Já estamos de volta com o replay. Ao zagueiro das categorias de base do esporte, o Adrielson, teve destaque na Seleção Brasileira Sub-17. O defensor marcou um gol pelo Brasil na partida contra a Venezuela ontem pelo Sul-Americano Sub-17. Está sendo realizado no Paraguai. Apesar do destaque, o zagueiro não conseguiu evitar a derrota da Seleção, que perdeu para os venezuelanos por 3 a 2. O Brasil divide a liderança do grupo A com o Paraguai e a própria Venezuela. Todos com 4 pontos. Vamos falar do esporte ainda, né? O time agora só pensa na Copa do Nordeste. Vai aproveitando a boa fase dos homens de frente para ir para cima do Coruripe. Muitos me perguntavam sobre essa pressão. Eu tinha dito que eu não levava isso comigo. Graças a Deus, aconteceu de sair logo o gol. Era uma vez o jejum. A vítima, o Serra Talhada. Mas nada de viver do passado. O gol foi legal. Só que classificação é a meta do maestro rubro-negro. Esse era um dos objetivos, né? É classificar logo para as finais. E agora a gente tem um jogo difícil. Já na quarta-feira. Motores desligados do pernambucano. E acionados no total para a Copa do Nordeste. E nada de desaquecer. Não, com certeza não. A gente já desligou um pouco aí essa questão do pernambucano. Agora é a Copa do Nordeste que a gente vai pensar. Mas a gente quer o primeiro lugar. A gente vai buscar isso. Fazer o máximo de pontos possíveis. Então, pode ter certeza que vai ser três jogos de entrega e intensidade do time. Na cartilha do professor Eduardo Batista. Um atacante jogando meio diferente. Explica isso aí, Felipe Azevedo. Eu venho jogando como terceiro volante. É o Richelli por trás. E o Mancha à frente. Com o Elber e o Mike dos dois lados. E o Diego mais à frente. E para realizar toda essa operação, precisa de entrosamento. Por isso, força máxima contra o Coruripe. O Eduardo, ele quer dar sequência. Alguns jogos ele estava até mexicando a equipe. Dando oportunidade para outros. Mas ele viu que nesse momento importante é dar sequência para uma equipe. E a gente vai procurar trabalhar em cima disso. É esperar para ver. Mas até como o Diego Souza já desencantou, os alagoanos que se preparem. De onde vir, o chumbo é grosso. A gente vê que o time está mais entrosado, né? O técnico muito bom, Eduardo Batista, né? É bom também. Olha só essa reportagem, Marcel. O trabalho do técnico Eduardo Batista acabou gerando um convite para uma palestra. Ontem à noite, a estudante de direito da Universidade Católica de Pernambuco. Veja aí a palestra. Na noite de ontem, o técnico do esporte, Eduardo Batista, fez uma preleção diferente. No lugar dos jogadores rubro-negros, advogados e estudantes de direito na plateia. Eduardo fez a palestra de abertura da Semana do Jovem Advogado. Evento promovido pela OAB Pernambuco, um dos auditórios da Universidade Católica. A apresentação do treinador do esporte foi sobre liderança e formação de equipes vencedoras. Você, sem o estudo, sem você se preparar, você não consegue ser um técnico, não consegue ser um jogador, não consegue ser um bom advogado, um bom professor. Então, tudo na vida é preparação, é estudo, é estar atento a esses detalhes. Então, eu acho que eu posso ajudar nisso daí. Ele é bom, né, Marcelo? Muito bom. Eu acho que, na extensão do esporte, Lorena, desde o ano passado, quando o Eduardo pegou o time, veio de geninho, praticamente sem chance de classificação na Copa do Nordeste. Ganhou o Dunal, que aí seguiu para o título estadual, depois de uma boa campanha, tem com certeza o dedo dele, a participação dele, é inteligente, sabe futebol, tem leitura boa de campo. E tem a sorte de estar num time que pode contratar boas peças, jogadores de qualidade, que aí ajuda muito. Tem dinheiro também para pagar esses jogadores, né, Marcelo? Marcelo, você estava com uma bolinha aí. Rapaz, está aqui. Sabe fazer embaixadinha? Agora, vou contar para vocês, não é fácil com essa. Imagina, como eu já vi ali. Vou tentar aqui uma. Olha aí, você é bom. Você é bom demais. Toda a genialidade do mundo está aqui. É um craque. Deixa eu chamar então também. É o craque do replay, mas tem um craque também na Seasa, fazendo embaixadinha aí, bem diferente. Vamos ver na reportagem. Segura aí. Limão, laranja e melancia. Frutas redondas que lembram uma bola. Mas isso a gente mostra logo, logo. Por enquanto, vamos lembrar dessas duas feras que passaram pelo replay. Pedrinho, campeão mundial de freestyle, reconhecido dentro e fora do país. O outro é Daniel, o rei das embaixadinhas. Uma habilidade capaz de parar o trânsito. Seasa, maior centro de distribuição de alimentos do Nordeste. Por aqui, passam aproximadamente 10 mil pessoas por dia. Mas a gente está à procura de um talento bem especial e diferente. Quanto é que está o preço da laranja aí, cara? O preço está razoável, está bom. Está R$16,00 essa. Você sabe quem é Euclides do Saco? Sei sim, conheço. Quanto é que ele está? Está aqui, logo aqui em frente. A gente está perto? Está perto, está perto. Está perdinho. Rapidinho, a gente encontra Euclides Gomes, de 43 anos. A 22, trabalha no ramo de sacos plásticos. Chega 4 horas da manhã, tanto faz sair essa hora, como sair de 4, 5 da tarde. Tem hora para pegar, mas não tem hora para largar. Além do comércio, ele também é apaixonado por futebol. Mas a bola não é nada convencional. Limão, coco, melão. E que tal uma melancia? Acha que é fácil? Também tem o truque com a moeda. O show do Neymar da Seasa é a grande distração dos comerciantes. E com camisa. Ou sem. O ovo não quebra. É, ele tira onda, ele. Para ele ir com a fruta, eu aposto nele. Agora na bola é o Neymar, né? O Neymar na bola tira onda, agora na fruta, com o ovo, ele não tira, não. É muita moral. E o craque hortifruti se arrisca a desafiar qualquer um. Incluindo o camisa 10 da seleção. Eu quero ver o Neymar, ele com essa de 7 quilos, ele aparar ela no pescoço, ou se não jogar o ovo com o pé, aparar aqui. Tudo que é bom merece replay! Tudo que é bom merece replay! Consegue, Marcelo? Não, com melancia, melão, não. Eu me arrisco a ir com a laranja, com limão, mas com... E o ovo? O ovo é cru ali, viu? Se cai, quebra. Caramba! Você não era craque lá em Limoeiro? Estou fora, eu não trabalho muito com ovo não. Olha só, ele fez um desafio, eu faço um desafio pra vocês também, enquanto o Maciel faz aí. Maciel, embaixadinha. O desafio, você que tá em casa nos assistindo também, é fazer embaixadinha com objeto diferente. O que você tiver aí, melhor que o Maciel, por favor, tá? Você manda aí o vídeo que a gente mostra aqui no replay. Então participe, mande já o seu vídeo, fazendo embaixadinha diferente. No nosso Facebook... Uma jaca! Tem o Twitter, arroba replay tv jornal, blog do torcedor.com.br, tem mais informações. E o nosso facebook.com.br, replay tv jornal. Amanhã, 11h25, a gente volta. Tudo que é bom? Maciel, replay e pergunta ao Beste, hein? É, pergunta ao Beste. Tchau, tchau. Tchau.